Nós estamos aqui ao lado do superintendente de resíduos sólidos, que envolve a participação de várias cidades, um consórcio que foi, digamos, criado e que na verdade essa reunião, esse encontro foi realizado também aqui na cidade de Pacajus. Sabendo do doutor Elano aqui, Elano Damasceno, como é que está essa questão, Elano? Bom dia. Bom dia, Cheque Delto. Prazer mais uma vez estar falando com vocês. Bom, o consórcio já está juridicamente montado, nós já temos CNPJ, já estamos providenciando de abertura de conta, o presidente do consórcio, nosso prefeito Bruno Figueiredo, já está ciente de todas as atitudes que nós estamos tomando. No final das contas, nós abrangemos o consórcio público de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana B, vai abranger os seis municípios, quais sejam, Ocara, Chorozinho, Pacajus, Pacajus a sede, Horizonte, Itaitinga e Guaiúba. Agora, na sexta-feira vindoura, quinta e sexta-feira, haverá um seminário com todos os superintendentes e presidentes, os prefeitos e presidentes dos consórcios, ali no Parque Botânico, em Calcaia, um seminário promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde haverá uma capacitação para nós, superintendentes e alguns técnicos, para que aí a gente já possa dar o pontapé inicial e efetivamente o consórcio começar a valer e a ter as suas atitudes, porque é bom deixar consignado de que os consórcios funcionarão como autarquias interfederativas, elas abrangerão todos esses municípios, mas funcionará como uma autarquia, um órgão próprio, um ente próprio, e que especificamente para a questão do manejo de resíduos sólidos, defenderá o interesse desses seis municípios e nós aqui na região metropolitana B. Só para aproveitar a oportunidade, são oito consórcios no estado do Ceará, dois que já havia e estão ingressando nessa modalidade, e mais quatro que foram criados e outros dois que foram transformados também, para todos eles abrangerem essa formação que hoje é defendida pelo Estado da Secretaria do Meio Ambiente. O Pacajus será a sede desse consórcio, já tem terreno destinado para a construção desse resíduo, onde serão colocados na verdade esses resíduos? O Pacajus especificamente terá três endereços para que a população saiba onde destinar corretamente o seu resíduo sólido. Primeiro é uma central municipal de resíduos sólidos, cuja área já foi afetada pelo prefeito e que fica ali no Tucum. E mais dois pontos que ainda nós vamos decidir para ecopontos. Ou seja, todos os municípios que estão se consorciando estão destinando uma área efetivamente para essa central municipal de resíduos sólidos, onde é o endereço para qual será a destinação dos resíduos, e identificando bem prontamente de que ali estará todo o mecanismo e todo o funcionamento do manejo dos resíduos sólidos, tanto seco quanto orgânico, resíduo da construção civil, onde haverá compostagem. E nós aqui em Pacajus afetamos uma área ali no Tucum, com a proximidade já com a BR, com a estrada que passa perto, ou seja, de fácil acesso e que vai valorizar, porque nós temos que, há um sentimento de que não, vai ser um lixão. Não, não se fala mais em lixão. Acabou-se a história de lixão. Então, até dezembro de 2020, o lixão aqui de Pacajus e das outras áreas é para estar desativado, certo? Então, nós vamos ter um prédio bonito, organizado, onde todo o resíduo sólido será destinado para lá, e de lá haverá a destinação correta da logística reversa e outras situações que envolvem resíduos sólidos. Aquelas pessoas que trabalham notadamente no lixão, terão, assim, uma certa prioridade no sentido de ser reaproveitadas nessa questão aí? Sem dúvida, sem dúvida. O catador tem que entrar nessa cadeia produtiva. Então, nós vamos ter uma atenção especial para eles. Vamos promover o associativismo. É interessante que eles estejam associados, porque o ganho será maior. E nós vamos fazer um trabalho juntamente com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, juntamente com todos os equipamentos que observam a vivência dessas pessoas. E vamos dizer o principal, Chico Neto, que aí eu sou bastante objetivo nesse sentido. Se nós dissermos a eles que hoje vive de forma degradante no lixão, de que ele vai ganhar mais do lado de fora do que lá dentro, ele sai. Então, é esse atrativo que nós estamos procurando demonstrar. Inserir o catador através do associativismo na cadeia produtiva do manejo de resíduos sólidos, para que ele possa melhor ganhar, melhor viver e acabar com aquilo que é verdadeiramente deprimente em todo o país, que é uma situação que não pode mais perdurar. Uma área como aquela, o atual lixão, o que poderá ser feito numa área como aquela ali? Já existe um projeto da Prefeitura de Pacajus, já aprovado pelo prefeito Bruno Figueiredo, que nós pretendemos fazer um cercamento com apenas uma entrada, onde haja um apontador, onde haja o controle da entrada e saída dos caminhões, até para a gente poder saber o que está acontecendo. Deveremos ali já haver proibições de alguns lixos, como o lixo hospitalar, que Pacajus já não coloca, mas é vítima de situações, já que nós estamos próximos a outras cidades. Então nós pretendemos fazer um cercamento, uma área verde, com uma única entrada, para que haja um controle melhor até a sua total desativação. E vamos cuidar daquele equipamento, mostrar que aquele equipamento está sendo observado pelo poder público, para em determinado momento desativá-lo. Só para encerrar, um projeto como esse, está a usina envolvendo o consórcio. Não chega a ser usina ainda, na verdade. Usina é para o futuro, não é isso? Mas, o SAD enquanto é do governo do Estado e é uma contrapartida dos municípios? Nada dos municípios. Isso é que é o bom. Podemos investir. Uma das exigências para que nós nos consorciássemos, era que os municípios aprovassem, através de suas câmaras municipais, um fundo municipal do meio ambiente, que Pacajus já conseguiu aprovar, os vereadores já aprovaram o protocolo de intenções, permitindo que nós nos associássemos e nós já criamos o fundo no município. Então, estas situações, juntamente com outras, é que possibilitam o município, no consórcio, enveredar por esse caminho. E qual é a boa notícia? O Estado repassa para os municípios o ICMS. Dentro daquele repasso que é de 25%, há 2% destinado para o meio ambiente. Ou seja, é o conhecido ICMS ecológico. Quando o município se consorciou e aí substituiu o antigo questionário por este novo e pontuou no máximo pelo fato de consorciar, pelo fato de aprovar essas leis, ele receberá esses 2% cheios. Isso, para Pacajus, que pouco pontuava, há muito não pontuava, e ano passado conseguimos pontuar 0,4, já tem um repasse para nós, porque nós já temos o fundo e a partir de 2018 nós vamos receber esse valor cheio. Há um cálculo inicial que chegaria a R$ 400, R$ 500 mil. Ano. Com a saída dos municípios que não aderiram, que foi Maracanau, Maranguape e Pacatuba, restando só aos 6, nós vamos chegar aí a R$ 700 a R$ 800 mil. Cálculo suficiente, já no número anterior que eu disse, para poder a gente construir todo esse equipamento, a Central Municipal de Resíduos Solos, os dois ecopontos. E aí, Chico Neto, como nós sabemos, lixo é dinheiro. Se nós dermos um destino correto, juntamente com a educação ambiental, juntamente com os consórcios que nós estamos aprendendo a fazer, se a gente colocar a situação para funcionar, nós vamos gerar emprego, as empresas virão, as usinas virão, porque nós vamos estar tomando conta do resíduo sólido e dando destinação correta. Eu acredito que vai ser revolucionário. Se nós cumprirmos o cronograma, e essa é a determinação do prefeito Bruno, enquanto, inclusive, presidente do consórcio. Se nós cumprirmos esse cronograma, se nós cumprirmos essas metas, nós vamos ter sucesso, nós vamos revolucionar essa questão do manejo dos resíduos sólidos, principalmente aqui em Pacajus. Obrigado, Alain. Tá, meu amigo, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição. É sempre bom conversar, porque nós tivemos, né? Há aquela dúvida por parte da população, mas em outras oportunidades, com certeza, estaremos fazendo mais esclarecimentos nesse sentido. Foram essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio.